Olá, pessoal. Vamos fazer agora uma resolução comentada sobre o questionário de clivagem presente no Réu 5. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. A primeira das questões desse questionário envolve múltipla escolha e a seleção da alternativa incorreta entre as cinco apresentadas aqui. Primeira, na clivagem humana não existe vitelo. Está correta. Segundo alguns autores, inclusive mais modernos, na clivagem humana não há qualquer vitelo. Ela é considerada, portanto, alécita. O embrião, no seu desenvolvimento, já vai ter, desde o início, um suprimento de origem materna de todos os nutrientes que ele precisa. Então, por isso, não seria necessário vitelo, ela seria alécita. B. Observações da clivagem humana podem indicar a presença de células com volumes diferentes. Também está correta. Você se lembra que a clivagem humana é assincrônica, portanto, permanece algumas células em algumas etapas sem se dividir ao mesmo tempo, resultando em células com volumes diferentes. A clivagem do tipo radial é um exemplo de clivagem mesolesta holoblástica. Bem, esse item é um item que, nesse questionário, não deveria estar aqui, uma vez que é um item que trata de clivagens de uma forma geral. Até alguns períodos atrás, eu apresentava nessa aula comentários sobre a clivagem em vários grupos animais. Então, por isso que isso está presente aqui. Essa resposta está correta, mas vamos considerar que não trata de clivagem humana. A clivagem humana é denominada rotacional, pois há uma alteração no eixo de clivagem entre segmentações sucessivas, no mesmo lado do eixo embrionário. Certo. Então, a clivagem começa de um lado do eixo de clivagem, ela é vertical, passa para o outro lado. Quando ela retornar para o lado onde ela foi vertical, ela vai ser horizontal. Então, há sempre uma mudança no eixo de clivagem, à medida em que você vai tendo segmentações sucessivas no mesmo lado. Na clivagem humana, ocorrem duas segmentações sucessivas no mesmo lado do eixo embrionário. Errado. Mesmo que você não saiba nada sobre a letra C, você examinando os itens sobre clivagem humana, você vai ver que essa aqui está errada. Eu contei para vocês na aula que a clivagem ocorre de um lado do eixo, pula para o outro lado, retorna para o primeiro e assim sucessivamente. Então, o item errado é a letra E aqui. Vamos passar agora a uma segunda questão, que trata sobre identificação de regiões no óvulo e no zigoto. Então, nós temos aqui, observe a figura e indica a alternativa que representa a correspondência correta. Na letra A, nós temos o polócito 1. Por que esse é polócito 1 ou corpo polar 1? Porque nós só temos um. Então, polócito 1. Na letra B, nós temos os polócitos 1 e 2. Olha, já estão presentes dois polócitos. Na letra C, é esse espaço aqui, o espaço perivitelino. Na letra D, nós temos as células da corona radiata, ou simplesmente corona radiata, aqui nesse modelo indicado em azul. Na letra E, indicado em vermelho, nós temos a zona pelúscita. Então, corpo polar 1, polócitos 1 e 2, espaço perivitelino, corona radiata e zona pelúscita. Próxima. Múltipla escolha para indicar a alternativa incorreta. Após a fase de mórula, as divisões celulares dependem novamente da ocorrência das fases G. É verdade. No início, quando há muito citoplasma e núcleos de tamanhos padrões, há sempre uma indicação para a célula entrar em divisão. Posteriormente, quando nós chegamos à fase de mórula, há uma ocorrência novamente daquele padrão esperado de uma célula normal, em torno de 80% a 90% de citoplasma, em torno de 20% a 10% de núcleo. Portanto, a célula vai ter que crescer, passar pelas fases G, para que ela possa se dividir. Se torna um processo, depois de mórula, um pouco mais lento. Ou bastante mais lento, né? A clivagem do tipo radial é um exemplo de clivagem mesoléstica holoblástica. É aquela mesma questão que eu já discuti com vocês anteriormente. É uma questão de tipos de clivagem e que não deveria estar aqui. O fato dos blastômeros humanos não se dividirem ao mesmo tempo torna a clivagem humana assincrônica. É verdade. A clivagem não acontece ao mesmo tempo, então ela não é assincrônica. Portanto, a gente tem número ímpar de células sendo formadas ao longo de algumas divisões. Por isso, é um processo assincrônico. Está correto. Após a fase de mórula, as divisões celulares dependem novamente da ocorrência das fases S da intérfase. Presta atenção. Olha aqui. Fases G e fases S. Uma anula a outra. Se essa aqui está correta, essa aqui obviamente está incorreta. Então, nós temos fases S. Sempre acontece. Por quê? Porque nas fases S ocorre o processo de duplicação do DNA. Duplicação semiconservativa do DNA. Isso é óbvio. É essencial antes de qualquer divisão celular. Portanto, essa aqui está incorreta. A clivagem humana é denominada rotacional, pois há uma alteração no eixo de clivagem entre segmentações sucessivas do mesmo lado do eixo embrionário. Correta. Inclusive, já discutia ela anteriormente com vocês. Próxima. Uma questão de múltipla escolha, novamente, com a indicação da alternativa incorreta. Na clivagem humana não ocorre duas segmentações sucessivas do mesmo lado do eixo embrionário. Correto. Sempre salta de um lado para o outro. O eixo embrionário é dado por aquela primeira divisão vertical. No zigoto se restabelece pela primeira vez a relação celular padrão entre o volume do citoplasma e do núcleo. Falso. Isso é restabelecido no processo de mórula. Então, bem depois da formação do zigoto. A clivagem humana é holoblástica, isolesta, rotacional, quase igual e assincrônica. Sim, holoblástica, porque as células são divididas num plano reto. Isolesta ou alesta, porque nós temos pouco ou nenhum vitelo. Rotacional, porque nós mudamos o sentido da clivagem ao longo de divisões sucessivas do mesmo lado do eixo. Quase igual, porque nós temos células formadas de volumes diferentes. É chamado também de semi-igual ou desigual. E assincrônica, porque não acontece em todas as células ao mesmo tempo. Então, está correto. O processo de compactação da mórula é essencial para a formação do blastocisto. Sim, é a compactação da mórula que vai permitir a entrada de íons e água no interior da mórula, fazendo com que você tenha divisão desta em regiões. E assim, passando a se chamar blastocisto. A clivagem de escoidal é um exemplo de segmentação meroblástica telolesta. Novamente, um item que não deveria estar aqui e que fala de tipos de clivagem. Mas nós, analisando as quatro alternativas aqui, claramente essa aqui está errada. Então, se essa está errada, essa aqui só pode estar correta. Vamos passar agora a observar mais uma questão. Essa questão, inclusive, não deveria estar aqui. Ela está aqui de forma equivocada. Ela trata de ereção que diga genitais masculino e feminino. Portanto, ela não deveria estar no questionário de clivagem. Mas já que está, vamos conversar sobre ela, na verdade. O clitóris é uma estrutura homóloga ao pênis, correto? O clitóris é uma estrutura que é formada pelo falo, assim como o pênis. Então, na 12ª semana aproximadamente de desenvolvimento embrionário, no sexo masculino o falo vai dar origem ao pênis e no feminino ao clitóris. Então, essa está correta. A gente está atrás da incorreta. A túnica albugínia masculina tem um importante papel no controle térmico do testículo. A túnica albugínia tem várias camadas e essas camadas protegem e mantêm uma temperatura adequada no interior do testículo para a produção de espermatozoides, correta? A eliminação de uma tuba não diminui a fertilidade feminina. É verdade. Quando você elimina a tuba de um lado, você pensaria inicialmente que quando tiver ovocitação daquele lado, o ovócito 2 vai ser perdido no interior do abdômen. Mas isso não ocorre porque a tuba do outro lado se move para esse lado, capturando o gameta feminino que foi liberado. Portanto, esse processo evita a diminuição da fertilidade feminina. Então, o C está correto. D. Os espermatozoides produzidos nos testículos são incapazes de fecundar. É correto. Os espermatozoides têm que sofrer por três, têm que passar por três processos ainda. Amadurecimento ou maturação no epidídio. Posteriormente, tem que passar por dois processos no útero, que são a capacitação e o processo de hiperativação. Só assim eles vão poder fecundar. Última e, provavelmente, a incorreta. Vamos ver. A ereção depende do acúmulo de sangue nos corpos esponjosos e penianos. Está incorreto, porque são corpos cavernosos. Portanto, incorreta a letra E. Próxima. Vamos passar agora a analisar uma outra questão de múltipla escolha em que devemos encontrar a alternativa correta. Os polócitos são locais de descarte de excesso de material genético na meose feminina. Correto. Os polócitos são células para onde são direcionados metade dos cromossomos após a meose 1 e metade das cromáticos irmãs após a meose 2. Além disso, essas células são importantes por demarcar o início da primeira clivagem no zigoto. As células de Leide, ao contrário das células de Sertoli, controlam as células gonadais produtoras de hormônios a elas associadas. Errado. Aqui está invertido. As células de Sertoli é que controlam Leide, e não o oposto, como está dito aqui. Portanto, essa aqui não deve ser marcada. Mulheres que não têm relações sexuais não têm chance de produzir ovócitos 2 em metáfase 2. Também está incorreta. Elas produzem ovócitos em metáfase 2, sim. Só não produzem ovócitos em anáfase 2 ou telháfase 2. Para isso é necessário que ocorra a fecundação. A gravidez epimétrica pode ocorrer inclusive fora do útero. Não é epimétrica, é ectópica. Errado. Os ovócitos são as células humanas com maior volume, pois possuem uma reserva de vitelo para o seu desenvolvimento. Opa! Os ovócitos são células que não têm, têm pouco ou não têm vitelo. Portanto, está incorreto. Então, a correta é. Os polócitos são locais de descarte do excesso de material genético da meose feminina. Próximo. Vamos passar agora a analisar uma questão em que se pede o somatório das afirmativas corretas sobre o modelo mostrado. Nesse modelo é mostrado o gameta feminino ovócito 2. Temos, então, uma figura mitótica em metáfase 2, com os cromossomos parados na placa equatorial. Fuso mitótico aqui em rosa. E na periferia da célula perto da membrana plasmática, que aqui está em amarelo, nós temos os grânulos corticais em verde. Externamente temos o espaço perivitelino com o polócito 1 presente e a zona pelúcida em vermelho. E do lado externo, as células da corona radiata em azul. Bem, então vamos lá. 2. Os corpúsculos polares encontrados nessa célula amarela são lisoçamos modificados. Errada, porque são grânulos corticais e não corpúsculos polares. 3. A célula indicada amarela está parada em dictióteno até que ocorra a sua fecundação. Falso. Ela está parada em metáfase 2. 5. Os polócitos 1 e 2 presentes no espaço perivitelino do modelo têm a mesma ploidia. É verdade que os polócitos 1 e 2 têm a mesma ploidia, só que aqui nós não temos dois polócitos, apenas o polócito 1. Então, está errada. As células azuis presentes na periferia do modelo são provenientes da teca interna folicular. Mentira. São provenientes da granulosa ou das células foliculares. E último. 20. As estruturas arredondadas indicadas na periferia da célula amarela, que são os grânulos corticais, participarão da reação de zona ou reação cortical. Certo. Então, a única certa é essa aqui. Então, a resposta certa é 20. Próxima. Observe os modelos. Aqui nós temos, então, um modelo que eu acabei de discutir com vocês, que é a célula, o ovócito 2. E aqui, a célula após a fecundação. Então, nós temos aqui o ovócito 2 fecundado, que passa a se chamar, a partir desse momento, óvulo, após a fecundação. Não é isso? Então, em A são mostrados os corpos polares envolvidos na reação de zona. Ah, temos novamente que dar a somatória, ok? Então, em A são mostrados os corpos polares envolvidos na reação de zona. Não. São os grânulos corticais. Errado. Em B já ocorreu a reação cortical, que permite com que os espermatozoides atravessam a zona pelúcida. Mentira. A reação cortical realmente já ocorreu. Mas, ela não tem nada a ver com a suplantação da zona pelúcida pelo espermatozoide. Oito. A célula indicada em A é o gameta feminino, o ovócito 2 em metáfase 1. Errado. Em metáfase 2. Dez. A célula indicada em B é um zigoto formado após a fecundação. Mentira. O zigoto só se forma após a união do pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo feminino. Então, está errado. E 20. As organelas arredondadas presentes em A são lisossomos presentes no córtex celular. Sim, são os grânulos corticais. Então, novamente, a resposta certa é 20. Obrigado. Obrigado.